O Fokker 100, esse avião foi um sucesso ou um fracasso da aviação? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Fokker 100, um avião que ficou muito famoso aqui no Brasil, mas infelizmente ele ganhou uma má reputação por conta de um trágico acidente que aconteceu em 1996, o pior acidente desse avião no mundo. Mas será que por conta disso esse avião foi um fracasso da aviação? Na verdade, o Fokker 100 foi um avião responsável por mudar a aviação regional no mundo inteiro. Apesar desse acidente trágico aqui no Brasil e uma série de outros incidentes que aconteceram com esse avião no país, esse avião pelo mundo pode ser considerado um sucesso da aviação. Mas antes de falar do avião em si, eu vou falar um pouquinho sobre o fabricante, a Fokker. A Fokker foi um fabricante holandês que começou lá nos primórdios da aviação, em 1912. Ela foi fundada por um cara chamado Anthony Fokker, um holandês, que estava morando na Alemanha naquele momento. Esse cara era um empresário e um aviador, ele era um pioneiro da aviação. Quando ele morava na Alemanha, ele começou a construir aviões e primeiramente ele construiu aviões para a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a Fokker foi uma pioneira na construção em série de aviões, não só militares, mas aviões comerciais também. Se você pegar um pouco da história da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que tem muitos aviões Fokker voando nessa época. E foi nos anos 20 e nos anos 30 que a Fokker teve o seu momento de glória. Na verdade, nessa época, a Fokker era a maior fabricante de aviões do mundo. A empresa fez muito sucesso com o seu avião Fokker F7, que era um avião trimotor, que inclusive depois serviu como inspiração para um avião muito famoso, que era o Ford Trimotor. Inclusive, dizem que esse avião foi até uma cópia do Fokker F7. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, tudo começou a mudar muito na aviação. E a Fokker precisou começar a se reinventar. Novos fabricantes começaram a chegar, ela já não estava mais naquele momento de glória que era nos anos 20 e anos 30, e eles começaram então a fabricar planadores. E a empresa construiu também monomotores de bastante sucesso para treinamento de pilotos. Mas foi em 1958 que a empresa trouxe o Fokker 27, um avião regional turbo-hélice. O Fokker 27 foi um sucesso para os aviões turbo-hélice, para atender a aviação regional de pequeno porte, e aí a Fokker resolveu entrar no jogo de novo. Foi por isso que eles começaram a fabricar o seu primeiro avião a jato, o Fokker 28. E é a partir do Fokker 28 que começa a história do Fokker 100. Ainda nos anos 60, a Fokker ainda se meteu a fazer outros tipos de produtos que atendiam o mercado aeroespacial europeu. Eles construíram satélites e também outras coisas aí para esse mercado. Para entender melhor sobre o Fokker 100, a gente precisa contar um pouco a história do Fokker 28. O Fokker 100, na verdade, é uma versão do Fokker 28. O Fokker 28 era menor, mas era o primeiro jato desse fabricante, um avião com dois motores na cauda. Na época, aqueles motores ainda mais antigos de low bypass, que eram motores que eram mais ruidosos, gastavam mais, mas era a tecnologia que tinha nessa época. O Fokker 28 era para mais ou menos 80 passageiros, ele fez o seu primeiro voo em 1967. E ele era um avião para curtas distâncias, para atender o mercado regional ali na Europa. A ideia da Fokker de fazer o Fokker 28 veio do grande sucesso do Fokker 27, que era o avião turbo-hélice. Esse modelo, o Fokker 28, operou por muitos anos, até que nos anos 80, a Fokker resolveu fazer uma nova versão. Uma versão de um avião maior, mais moderno. E dali viria, então, o Fokker 100. Nos anos 80, a Fokker encerrou a produção do F-28 e começou a focar totalmente no F-100. Esse avião seria 30% maior, teria uma autonomia maior e também trazia novos motores, agora com uma maior razão de bypass. Motores mais modernos, mais silenciosos e também que consumiam menos combustível. E essa questão do ruído dos motores era importante, porque os aeroportos já estavam começando a mudar as regras ali para aviões que operavam. Então, os aviões não podiam mais ter tanto barulho como o 727 fazia, ou o 737-200 com aqueles motores mais antigos low bypass. Agora, os motores precisavam ser mais assim, com um bypass maior, um maior fluxo de ar passando por fora. Isso reduzia a quantidade de consumo de combustível e também o ruído do motor. Várias coisas foram modificadas do Fokker 28 para o Fokker 100. Eles mantiveram algumas características, mas tiveram aí algumas mudanças aerodinâmicas e também uma grande atualização no cockpit do avião. A partir do Fokker 100, a empresa ia colocar agora o Glass Cockpit, com aqueles EFIs digitais e não mais os tradicionais reloginhos analógicos dos aviões mais antigos. Então, essa versão mais moderna do Fokker 28 passou a se chamar Fokker 28 Mark 0100, ou Fokker 28 MK100, ou simplesmente Fokker 100. O interessante é que a Fokker não abandonou a fabricação de seus turboélices. Então, ao mesmo tempo que eles começaram a produzir o Fokker 100, eles começaram a produzir também o Fokker 50, que era uma versão atualizada do Fokker 27, seguindo os padrões de asa alta e motor turboélice, e fazia mais ou menos a mesma coisa que o ATR faz hoje. E a TAM usou vários desses aviões. A Fokker, então, em 1983, fez o lançamento do Fokker 100, e esse avião fez o seu primeiro voo em novembro de 1986. E o que mais chamou a atenção de todo o público que viu esse primeiro voo foi justamente o silêncio dos motores. O ruído era bem mais baixo comparado com a versão anterior daqueles motores beberrões e barulhentos low bypass do Fokker 28. O Fokker 100, um avião, então, para até 122 passageiros. A configuração depende, varia de 90 até 122, depende do que a companhia aérea vai colocar de assentos ali. Ele tinha as asas remodeladas também, né? Algumas questões aerodinâmicas ali. Mas uma coisa bem interessante é que ele tinha uma performance muito boa. Ele tinha uma performance tão boa que, dependendo do comprimento de pista e a altitude de aeroporto que ele fosse operar, ele conseguia decolar sem utilizar flaps. E ele também, na asa, não tinha slats, né? Que são aquelas superfícies móveis na frente da asa para aumentar a sustentação, que trabalha junto com os flaps. Na parte de trás, que tem aviões maiores, como o 737, o Fokker 100 não tinha slats, só os flaps. E os motores, agora mais modernos, o Rolls Royce T620 e 650. Um diferencial que começava a ser implantado nos aviões naquele momento era o sistema de piloto automático, e o Fokker 100 já trazia uma inovação no piloto automático. O avião já era capaz de fazer pousos Cat 3, quando você não tem visibilidade nenhuma e consegue chegar muito próximo da pista. Autonomia 3.170 km, então avião regional, ele era ideal para operar em aeroportos com menor infraestrutura, principalmente pelo fato de ele ter os motores na cauda. Eu já até expliquei nesse vídeo aqui a diferença de motores embaixo das asas e motores na cauda. O Fokker 100 tinha os motores na cauda, então ele era mais baixo, e ele conseguia operar em aeroportos que não tinha um sistema de finger, ou uma escada muito alta, era mais fácil a operação. A Fokker seguiu com o projeto do Fokker 100 mirando justamente aquelas companhias aéreas que queriam operar a aviação regional, fazer voos mais próximos, que era inclusive o caso da TAM naquela época. Em 1988, a Fokker entregou a primeira unidade do F-100 para sua primeira companhia aérea, a Swiss Air. Mas a maior companhia aérea que operou o Fokker 100 foi a American Airlines com 75 aviões. E a segunda maior foi a TAM aqui no Brasil, com mais ou menos 50 aviões na frota. Outras empresas como a KLM, a TAP e a Korean Air também compraram o Fokker 100. Ele tinha um custo de operação baixo, ele conseguia atender nesses aeroportos para a aviação regional, e ele tinha uma velocidade maior do que um turbo-hélice, então ele era ótimo para fazer aquilo que essas companhias estavam procurando fazer. Por isso que no mundo inteiro o Fokker 100 foi um grande sucesso. Tanto sucesso que até hoje ainda existe Fokker 100 voando aí pelo mundo. Até 1991, a Fokker já tinha a maioria dos pedidos para esse avião, e só naquele ano eles venderam quase 100 unidades de Fokker 100. No total, o Fokker 100 vendeu 283 unidades, e ele cumpria exatamente com aquilo que ele foi fabricado para fazer. O investimento inicial de compra era mais baixo do que os seus concorrentes, e como eu falei, o custo de operação também era mais baixo. Fora que para os passageiros também era um excelente avião. Era um avião confortável e de fato um avião muito silencioso. Eu tive a oportunidade de voar no Fokker 100, e eu me lembro que quando você está sentado mais na frente do avião, mais da asa para frente, a gente praticamente não escuta o ruído dos motores. E ele era considerado uma aeronave segura e muito confiável. O avião tinha tanta qualidade que ele até recebeu o apelido de águia holandesa. E foi um marco para a companhia holandesa esse avião. Foi tanto sucesso do Fokker 100 que em 1993 a Fokker resolveu fazer uma versão menor, mais parecida com aquela versão original, o Fokker 28, mais reduzida. Esse foi chamado de Fokker 70, mas ele não teve o sucesso do Fokker 100. Ele vendeu 48 unidades só. Infelizmente, o Fokker 100 se envolveu em vários acidentes pelo mundo, não só aqui no Brasil. O primeiro deles foi na Macedônia no dia 5 de março de 1993. Foi um acidente fatal, e depois o maior deles foi o voo 402 da TAM em 1996. Apesar desses dois trágicos acidentes, a grande maioria dos acidentes e incidentes que aconteceram depois não teve um número de vítimas tão grande como esses que aconteceram antes. Bom, mas antes de falar um pouquinho desse acontecimento, a gente tem que dizer que o Fokker 100 foi a razão da TAM se tornar a empresa que ela se tornou. O avião foi tanto sucesso lá fora que a TAM resolveu fazer uma grande encomenda desses aviões aqui no Brasil. E era uma aposta arriscada. A Varig e a Vasp operavam muitos aviões da Boeing, da McDonnell Douglas, aviões com mais tradição aí pelo mundo, e a TAM resolveu apostar nesse novo avião no Fokker 100. A verdade é que, na época, a TAM operava mais com os aviões menores, como o Fokker 27, que era aquela primeira versão de avião turbo-hélice da Fokker. E aí, apostando no Fokker 100, o primeiro avião a jato da companhia, isso mudaria totalmente a regra do jogo pra TAM. O Fokker 100 foi responsável em transformar a TAM de uma pequena companhia aérea regional, com esses aviões turbo-hélice, numa grande companhia aérea internacional. A TAM foi, claro, a maior operadora desse avião no Brasil, e o Fokker 100 ficou até muito ligado à companhia aérea, né? A gente sempre falava, ah, o Fokker 100 da TAM. O avião era meio que um símbolo dessa companhia aérea. Então tava tudo indo muito bem. A companhia crescendo, adquirindo novos aviões, foram 50 unidades no total, e abrindo novas rotas agora possíveis com a chegada desse novo avião. Lembrando que a TAM é uma empresa que surgiu lá nos anos 70, né? E só nos anos 90 que ela começou a ganhar muito mais notoriedade, justamente por conta do Fokker 100. O Fokker 100 era o único jato comercial da TAM, até depois da chegada do A320, A319 ou A330, mas ele era perfeito pra ponte aérea. Naquele momento que o Fokker 100 chegou na TAM, a ponte aérea já tava começando a abrir pra novos aviões. Até 1992, os eletras tinham exclusividade pra fazer a ponte aérea. A partir desse ano, quando chegaram esses novos aviões, entre eles o Fokker 100, esses novos jatos começaram a operar a ponte aérea Rio-São Paulo. Então outras companhias aéreas, como a Varig, Transbrasil e VASP, operavam com o Boeing 737-300, e a TAM operava com o Fokker 100. E pra companhia aérea, esse avião era ótimo, porque assim como no resto do mundo, esse avião tinha um baixo custo de operação, e era perfeito pra operar em pistas curtas, como Congonhas e principalmente Santos Dumont. Logo, por conta disso, por conta desse avião, a TAM começou a ganhar muito dinheiro. E a demanda da companhia aérea começou a crescer. Outra empresa que operou o Fokker 100 aqui no Brasil foi a Oceanair, que depois passou a se chamar Avianca. Mas essa empresa, por conta da reputação que o Fokker 100 tinha ganhado por causa dos acidentes que aconteceram, eles precisaram mudar o nome do avião. Então ele não chamava mais Fokker 100 na Oceanair, ele passou a se chamar MK-28. E por que esse nome? Lembra que eu falei lá no começo que o avião, na verdade, se chamava F-28 Mark 0100 ou F-28 MK-100? Então eles pegaram o MK-28 e é parte do nome ali, eles fizeram MK-28. Essa foi uma ação justamente pra que as pessoas pudessem confiar no avião que estavam voando. Porque se falasse Fokker 100 no Brasil, todo mundo tinha medo daquele avião por conta dos acidentes. Então precisou se mudar esse nome, e a operação na Oceanair foi um sucesso. Teve poucos incidentes, nada grave, mas nenhum acidente o avião fez essa operação durante todos os anos que operou na Oceanair com muito sucesso. Esses Fokker 100 que operaram na Oceanair vieram da American Airlines, daquela grande frota que a American Airlines tinha comprado. Outras empresas no Brasil também operaram um Fokker 100, mas aí não teve muito essa de mudar de nome. Foi Fokker 100 mesmo. Como a Taba, que era transporte aéreo da bacia amazônica, ou a mais linhas aéreas. Agora, eu falei de toda a glória, todo o sucesso que teve esse avião no mundo, inclusive aqui com a TAM, fazendo a companhia se reposicionar, ganhar mercado, crescer, mas o Fokker 100 teve alguns problemas seríssimos aqui no Brasil. Bom, o pior deles, eu já falei, o voo 402, que caiu logo depois da decolagem no aeroporto de Congonhas, em 31 de outubro de 1996. Infelizmente, acabou matando todos os ocupantes e ainda mais pessoas no solo, foi uma tragédia total. Era um avião novo da companhia aérea, a TAM estava se posicionando no mercado nessa época, mudou completamente os rumos e a aceitação desse avião. E se não bastasse, outros acontecimentos com esse avião também sujaram ainda mais a sua imagem. Bom, teve um caso de uma bomba que explodiu nesse avião, e aí um passageiro foi jogado pra fora. Na verdade, isso foi um atentado e nem um acidente com o avião em si, mas foi logo depois que aconteceu aí o acidente em Congonhas, então a imagem já estava suja do avião, ficou pior ainda. Esse avião tinha um problema de trem de pouso, então aconteceram alguns pousos com um problema no trem de pouso, né? Um avião pousou de barriga em Viracopos, um avião da TAM, em 2002, e também a Ocean Air aterrissou sem o trem de pouso de nariz. Tiveram outras falhas ali ao longo da vida desse avião na operação da TAM. Em 2002, um avião fez um pouso de barriga numa fazenda em Biriguí, no interior de São Paulo, por um problema de combustível. Deu um problema ali na tubulação e o avião parou, né? Os motores pararam por pane seca. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse acidente, foi tudo ok, mas manchou mais ainda a imagem do Fokker 100, que já estava há muitos anos ali meio capenga. E a mídia pegou esse avião pra Cristo. Desde 1996, naquele acidente de Congonhas, qualquer coisa que acontecia com o Fokker 100 era motivo pra sair na mídia. Inclusive, uma arremetida do Fokker 100 flagrada por um helicóptero de uma emissora foi parar nos jornais. O avião simplesmente arremeteu. Isso aconteceu um dia depois do acidente grave do voo 402, e a televisão, claro, que precisou expor ainda mais um avião num procedimento totalmente normal, que é uma arremetida. Tudo isso fez com que as pessoas, naquela época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, escutavam o nome Fokker 100 e já ligavam imediatamente a um avião perigoso. Então as pessoas não queriam voar nesse avião. E isso era um problema pra TAM, uma companhia aérea que estava crescendo, já adquirindo novos jatos. Então, por conta disso, ela foi aos poucos se desfazendo desses aviões. Demorou um pouco. A gente tá falando aí de mais de 10 anos do primeiro acidente. Foi em 2007 que a TAM fez o seu último voo com o Fokker 100. Mas o avião continuou operando no Brasil até 2015 com a Ocean Air. E aí, em 2015, ele fez o último voo e desde então não tem nenhum Fokker 100 operando aqui no país. Mas, fora do Brasil, sim, existem companhias aéreas ainda usando o Fokker 100. Infelizmente, a Fokker teve um fim. Bem antes dos aviões pararem de operar aqui no Brasil. Muita gente liga a falência da empresa fabricante Fokker com o acidente de 1996, já que as coisas aconteceram ali próximas. Mas, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Fokker fechou as portas em 1997. E isso aconteceu por uma má administração dentro da empresa, problemas financeiros gravíssimos que estavam levando a empresa cada vez mais pro buraco, novos concorrentes surgindo com aviões bem competitivos, como era o caso da Embraer com o RJ 145, que foi um sucesso, que acho que até rola fazer um vídeo sobre esse avião aqui no canal, e também o C-Series, da Bombardier. Ela era controlada pela DASA, a Deutsche Aerospace, que depois passou a se chamar a Daimler-Benz Aerospace. E aí, essa empresa resolveu focar em outros nichos de mercado dentro da indústria e acabou abandonando os investimentos na Fokker. E a Fokker faliu em 1996. Só que a última unidade de avião foi construída ainda em 1997. O avião foi longe. Foi um sucesso, divisor de água da aviação regional mundial, fez uma empresa aérea brasileira crescer muito e se tornar o que ela se tornou depois, mas com o fim da companhia que fabrica o avião da Fokker, a coisa começou a ficar um pouco mais difícil, e é claro que os aviões acabam ficando obsoletos. Novos aviões mais eficientes acabam chegando no mercado, e os aviões antigos vão aos poucos sendo encostados. A verdade é que existiu ainda aí uma ideia de trazer o Fokker 100 de volta, uma nova geração, o Next Generation, que seria o Fokker 100 NG, mas isso aí acabou não indo pra frente, e por enquanto não tem nenhuma sinalização de que o Fokker 100 vai voltar a ser fabricado. Eu acho que esse vídeo eu vou deixar ele no meio do caminho. No mundo o Fokker 100 foi um sucesso, no Brasil, por conta dos acidentes, ele foi um fracasso, apesar de ter contribuído muito pro crescimento da TAM. Mas aí eu deixo pra você também concluir o que você acha. Eu, particularmente, acho que o avião não é perigoso, pouco histórico de acidente, né, ao longo da sua carreira ali, então eu acho que foi, sim, um sucesso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, e também comentar o que você achou. Se você tem alguma coisa pra acrescentar nessa história toda, joga aí nos comentários e compartilha esse vídeo ali, porque muita gente na época ficou com essa pulga atrás da orelha em relação ao Fokker 100, e eu acho que é legal conhecer um pouco mais da história desse avião que foi excelente. Beleza? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. E aí